A estrada é longa, o sol atroz e os perigos muito são Mas certo estou que aqui não é o meu lugar, eu vou rumo àquele lar O vento é forte, o mar feroz, é tão pequena a embarcação Mas vou remando até o ponto eu encontrar, eu vou rumo àquele lar Pois as flores nunca murcham e o céu é azul As ruas são de puro ouro e o mar de cristal Para trás eu vou, com saudade estou Nesse lindo lar, nesse bom país, eu serei feliz Se quiser me acompanhar, não se acanhe, venha já Mas se não tens irmão, com sua permissão, eu vou rumo àquele lar Pois as flores nunca murcham e o céu é azul As ruas são de puro ouro e o mar de cristal Para trás eu vou, com saudade estou Nesse lindo lar, nesse bom país, eu serei feliz Oh, 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 oh Com aquele lar eu sigo, o meu interno e bom país Vou rever os meus amigos, para sempre ser feliz Com aquele lar eu sigo, o meu interno e bom país Vou rever os meus amigos, para sempre ser feliz Para sempre ser feliz Se bebe todos, nós iremos pra Nova Jerusalém. Mas construir é necessário pra chegarmos ao lar. Para casa eu vou, com saudade estou. Nesse lido lá, nesse bom país, eu serei feliz. Para casa eu vou, com saudade estou. Nesse lido lá, nesse bom país, eu serei feliz. Mãe, eu olhei pra cima, eu vi o céu estrelado. Se você precisa ver pra crer Se às vezes não pode entender Tantos porquês Tantas lágrimas na vida Lembrei que existe alguém em seu favor Eu sei Você está sendo provado No fogo Sente O medo invadir sua mente E sua vida Apesar De enfrentar as mais duras provas Creia certamente Deus te levantará Em tudo Dá E graça Você deve Prosseguir com fé Pois Pois ele pode te erguer Te pôr em pé Pra tudo Tem Sempre um propósito Na vida Que é regido Pelas mãos Do Salvador Eu sei Você está sendo provado No fogo Sente O medo invadir sua mente E sua vida E sua vida Apesar De enfrentar as mais duras provas Creia certamente Deus te levantará Em tudo Dá E graças Se há batalhas Se há batalhas pra lutar São um grande mar Para atravessar Deus a vida Vai te guiar Eu sei Você está sendo provado Sei que sentes O medo invadir sua mente E sua vida E sua vida Apesar De enfrentar as mais duras provas Creia certamente Deus te levantará Em tudo Dá E graças 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 E graças Eu olhei pra cima Eu vi Eu vi Música Música Nas profundezas Do mar Depois Que o sol Se esconde Os meus pecados Carrega Pra longe De mim Já não se ouve falar Lugar algum se encontra O vento sopra e leva De volta pra quem Ainda guarda o que sou Escondido em suas feridas Não pra mostrar que fui longe Mas pra lembrar que não há limites Pra ensinar o que é o amor Pois sendo eu culpado Tomou minhas sentenças sobre si E me salvou Isso é amor Que estando eu perdido Desceu até o abismo Pra me achar e me levar De volta pra casa As profundezas do mar Depois que o sol se esconde Os meus pecados carrega Já não se ouve falar Lugar algum se encontra Que o sol se esconde Leva de volta Leva de volta pra quem Pois sendo eu culpado Tomou Tomou minhas sentenças sobre si E me salvou E me salvou E me salvou Tudo que eu perdido Isso é amor Isso é amor O sol se esconde O sol se esconde O sol se esconde O sol se esconde E eu tenho percebido Eu tenho percebido Essa preocupação de muita gente No sentido de melhorar A qualidade no atendimento Capacitar os colaboradores Pra isso Pra atender melhor Nós da Resource e consultoria Partimos de uma premissa Existem muitas palestras Treinamentos à disposição Até gratuitos Se você procurar Alguns sites especializados Você encontra palestras Treinamentos relacionados A qualidade de atendimento Então você pode aprender Sobre postura Sobre como atender bem ao telefone Sobre cortesia Sobre vestuário E a gente entende Que tudo isso é importante Existem técnicas importantes Pra você desenvolver De apresentação pessoal Etc Que são importantes Mas nós entendemos que Quando a mudança A transformação Ela ocorre de dentro pra fora E não simplesmente Dos aspectos exteriores No comportamento Automaticamente você consegue Implantar uma cultura de qualidade Que permeia toda a instituição Então não é simplesmente Você cuidar com o seu gesto Com o seu vestuário Simplesmente ser treinado Pra isso Mas principalmente É que você Entenda que é A sua jornada de vida O seu objetivo de vida Como ser humano Não somente como profissional Se tornar a sua melhor versão A cada dia E é isso que nós queremos Propor a vocês E utilizamos a inteligência emocional Como ferramenta Como meio Pra levar vocês Ao que se chama Autoconsciência Pra que a partir da autoconsciência Do desenvolvimento Da alfabetização emocional Do controle emocional Da utilização das emoções E da razão Você consiga De dentro pra fora Estabelecer ferramentas Construir ferramentas Que vão te ajudar Vão te capacitar Te habilitar Para ser uma pessoa melhor Porque sendo uma pessoa melhor Você não precisa se preocupar Somente em fazer coisas Somente no seu comportamento Mas você Sendo uma pessoa melhor Automaticamente Você exala simpatia Você exala cortesia Você se porta melhor Você se torna mais agradável Nas relações humanas E isso vai fazer de você Automaticamente Uma pessoa que tem a capacidade De captar e fidelizar o cliente Essa é a nossa forma de abordagem Aqui na Research Consultoria Então nós vamos falar Um pouquinho sobre o conceito Teóricos Rapidamente Da inteligência emocional Pra depois a gente Terminar com a questão De como aplica isso Na cultura de qualidade Do seu ambiente de trabalho Eu vou compartilhar a tela com vocês Eu acho que eu preciso De autorização Do pessoal da técnica Pra que eu possa compartilhar A minha tela Pessoal da técnica Me ajuda por favor Pra que eu possa passar Alguns slides Pra vocês possam Visualizar alguns conceitos Aqui Que eu tenho pra refletir com vocês Pronto Acho que agora eu já consigo Muito obrigado Pessoal da técnica Miqueias Mateus Acredito que vocês já estejam Visualizando Se puderem me dar um ok Eu já estou com os slides Perfeito Então vamos lá Eu queria fazer uma introdução Com vocês Dando algumas informações Interessantes Primeiro Eu não sei se vocês sabem Agora eu vou falar um pouquinho Com os gestores Com o pessoal da administração 90% das demissões Em qualquer empresa Hoje São por questões comportamentais E não técnicas Então é interessante que Quando nós Admitimos um colaborador Quando nós recrutamos um colaborador Nós normalmente Visamos mais as questões técnicas Mas são justamente as questões comportamentais Que tiram o colaborador da instituição Então nós precisamos olhar um pouco mais Para essas questões comportamentais Porque na verdade É a relação humana Que vai garantir Mais do que a questão De capacitação técnica Treinamento técnico Que vai garantir A permanência do colaborador Na instituição Existe um consciente Vocês devem ter ouvido falar já O QF Assim como nós temos o QI O consciente de inteligência O QE O consciente de inteligência emocional Há não muito tempo Foi criado esse consciente de felicidade Na psicologia Tecnicamente Se usa o termo Bem-estar subjetivo Para aquilo que nós chamamos de felicidade E algumas pesquisas Têm apontado Foi feita uma pesquisa específica Em que eles elencaram Os principais fatores Que influenciam O bem-estar subjetivo A sensação de felicidade de uma pessoa As pessoas felizes Quais são os fatores Que impactam nessa sensação? E de vários fatores Que apareceram O principal O primeiro foi Qualidade nos relacionamentos Então se nós queremos Buscar o bem-estar A felicidade Dos nossos colaboradores Do ambiente de trabalho A gente precisa entender que A qualidade dos relacionamentos Do relacionamento humano Aquilo que lá na teoria Das inteligências múltiplas De Gardner Aparece como Inteligência interpessoal A qualidade Investir em relacionamentos Vai garantir o bem-estar Do seu colaborador E automaticamente Ele trabalhando mais feliz Ele vai render Desempenhar melhor E automaticamente Vai também conseguir Maiores resultados Em termos de Atrair as pessoas E fidelizar o cliente Então vamos olhar um pouquinho Sobre essa questão Dos relacionamentos Como eu posso Cuidar um pouco melhor De mim Do intrapessoal Para a partir daí Ter um melhor Ambiente relacional A gente utiliza A inteligência emocional Para fazer isso Daniel Goleman Foi quem Popularizou A inteligência emocional Não foi ele O criador da teoria Acredito que muitos De vocês já devem ter Lido o livro dele Inteligência emocional É o best-seller E através desse livro Ele popularizou No mundo inteiro A teoria E ele diz que É a autoconsciência Que promove A autogestão Pensa um pouquinho Nessa frase comigo Especialmente você Que é gestor Você que é coordenador Coordenadora Para que você possa Gerir bem Qualquer ambiente De trabalho Para que você possa Administrar bem Qualquer ambiente De trabalho Ou mesmo Sua família A sua vida É preciso que antes Você consiga Gerir bem A si mesmo Pessoas que não Têm boa autogestão Não conseguem Gerir Nenhuma Nada fora dela E se dentro De você Você não gere Bem As suas questões Interiores Como que você Vai conseguir Gerir bem O ambiente Então é A autoconsciência Segundo Goleman Que promove Essa autogestão Nós vamos Falar um pouquinho Pensar um pouquinho Como desenvolver Essa autogestão Que Goleman Está dizendo Os criadores Da inteligência Emocional São dois Psicólogos Americanos John Mayer Peter Salovey Que em 1990 Foi o primeiro Artigo intitulado Inteligência Emocional Onde eles Propõem A teoria Mas em 97 Eles publicaram Um outro artigo Onde eles colocam Mais de forma Mais elaborada O conceito A definição Da inteligência Emocional E eles Definem A inteligência Emocional A partir desses Quatro aspectos Que vocês estão Vendo aí no slide Segundo eles A inteligência Emocional Ela é formada Por essas Quatro habilidades E nós vamos Agora Uma a uma Dar uma olhada Rápida Sobre essas Habilidades Como elas Podem ser Desenvolvidas A pergunta é Doutor Adalto Eu posso Desenvolver A inteligência Emocional E a resposta É sim Qualquer Inteligência Aliás Para que seja Chamada Inteligência Qualquer Habilidade Cognitiva Humana Para ser Considerada Inteligência Ela deve Ser passível De desenvolvimento Então Qualquer Inteligência Pode ser Desenvolvida A emocional Também Não é Diferente Agora Como eu faço Para desenvolver A inteligência Emocional Eu queria Falar de um Conceito Para vocês De alfabetização Emocional Não sei Quantos Já ouviram Falar disso Se usa Esse termo Alfabetização Emocional Por quê? Porque a emoção É uma forma De linguagem Ela Ela também É uma forma De expressão E assim como A linguagem Falada Que nós temos Que aprender E aprendemos Com os adultos Com as outras Pessoas Desde o nosso Nascimento A inteligência Emocional Também Ela tem Que ser Aprendida Essa linguagem Para ser Falada Para ser Comunicada Ela precisa Ser Aprendida Também Através Do modelo Da interação Com os adultos Então Nós vamos Entender Agora Rapidamente Um pouquinho De como Acontece Esse desenvolvimento Desde Da vida Intrauterina Aos primeiros Anos Do desenvolvimento Da pessoa Porque Da mesma Maneira Que uma Pessoa Quando nasce Desenvolve A inteligência Emocional A partir Dos primeiros Anos O adulto Também Pode fazer Isso A qualquer Momento Da sua Vida Então A metodologia Os princípios São os mesmos Do desenvolvimento Da alfabetização Emocional De alguém Que está Em desenvolvimento Da criança E do adulto Que hoje Quer melhorar Sua inteligência Emocional Você aplica Os mesmos Critérios Para fazer Esse desenvolvimento Nós vamos Entender Rapidamente Como é Que isso Acontece A primeira Habilidade Que a criança Desenvolve Os primeiros Meses De vida Já começa A desenvolver Aliás Dentro do útero Materno Ela já Começa A desenvolver Essa habilidade Da inteligência Emocional Que é a capacidade De perceber Acuradamente De avaliar E de expressar Emoções A criança Muito novinha Começa a perceber As emoções Por exemplo Da mãe A criança Não entende O que a mãe Está falando Nos primeiros Meses Mas ela entende O tom De voz Você percebe O tom De voz Da sua mãe Desde o útero Materno Isso já Começa A desenvolver Na criança A habilidade De perceber E avaliar As emoções Do outro Então É muito importante Essa interação Da mãe Do pai Dos primeiros Dos primeiros Dos primeiros Vínculos Com a criança Demonstrando emoções Porque a criança Vai percebendo Isso Vai elaborando O seu vocabulário Emocional Como é que você faz isso? Então se você é adulto Quer desenvolver Inteligência emocional Porque ela também Pode ter sido prejudicada Dependendo Da relação Que você teve Das suas relações A gente pode prejudicar Essa alfabetização Então você pode melhorar Isso a qualquer momento Como? Através da autorrevelação Procure revelar Mais o que você Pensa, sente E deseja Muitas pessoas São tímidas Fechadas Introvertidas São características Da personalidade Mas é importante Que a gente Selecione Pessoas Do nosso convívio De nossa confiança Com quem a gente Possa se abrir Se você é casado É imprescindível Na relação conjugal Que você desenvolva Com o seu parceiro Essa liberdade De falar Sobre o que você Pensa Sem julgamento Sem prejuízo Sem prejulgamento O que você sente O que você deseja A gente sabe Que culturalmente As mulheres Têm mais facilidade Para essa comunicação Especialmente Das emoções A gente vai ver Um pouquinho Mais detalhadamente Ao longo da palestra Mas você que é homem Você deve também Começar a buscar Com pessoas Que você sente Segurança Um amigo Um bom amigo O seu pastor O terapeuta E a sua esposa Os seus filhos Também Revelar o que você sente Falar sobre esse sentimento Outra coisa É a percepção Você deve prestar atenção Nas emoções Dos outros Mulheres também Normalmente Em média Tem vantagem Nesse quesito Uma vez Eu estava Conversando Com uma pessoa E Estava A minha Esposa Na época Estava ao meu lado E eu lembro Que enquanto Eu conversava Com essa pessoa Eu recebi Um cutucão Do Do Cotovelo Da minha esposa Na minha costela Eu não entendi aquilo Achei que tinha sido Um acidente Mas enquanto Eu conversava Com essa pessoa Daqui a pouco Parece que As esposas Têm essa habilidade De acertar O lugarzinho O lugarzinho Que mais dói Na costela Do marido E ela acertou No mesmo lugar E Terminei a conversa E depois Eu perguntei O que está acontecendo E ela disse Para mim Querido Você não percebeu Que essa pessoa Estava com raiva De você Você estava Tentando convencê-la De alguma coisa Você não percebeu Nos olhos Na fisionomia dela Que ela não estava Gostando da conversa E eu não percebi Falta de habilidade De perceber Nos outros As emoções E às vezes As mulheres Têm mais facilidade Então os homens Precisam estar antenados Consultar Muitas vezes Ouvir o que a esposa Tem a dizer Sobre essas questões Emocionais E a escuta Pergunte Sobre emoções Você é Diretor de escola É coordenador Vai conversar Com o colaborador Durante a conversa Inclua Estimule a pessoa A pensar Nas suas emoções Pergunte o que ela está sentindo A respeito daquilo que vocês estão falando O que ela tem sentido A respeito do seu trabalho Inclua o conteúdo emocional Nas suas conversas Isso vai estimular a pessoa A Conseguir Se abrir mais Valorizar mais O conteúdo emocional Nas suas relações Uma dica aí Sobre comunicação emocional Um dos motivos Porque algumas pessoas Têm dificuldades Não desenvolvem bem A inteligência emocional É porque nós temos A mania Nós adultos De muitas vezes Praticarmos o que se chama De comunicação mista O que é comunicação mista? Pensa na situação Você já deve ter vivido Ou visto essa situação Mamãe brigou com o papai Está lavando louça Está chateada Está chorando E o filhinho pequeno Chega na cozinha Vê a mamãe naquela situação E pergunta Mamãe, você está triste? A mamãe para tentar Poupar a criança Esconder da criança Aquela situação O que ela diz? Não, filhinho Mamãe não está triste, não Está tudo bem O que está acontecendo? Você está mostrando Fisicamente Sua fisionomista Demonstrando uma emoção E você A sua boca Está falando uma outra coisa Que você não está sentindo Essa informação mista Ou seja Essa incongruência Entre o que você Apresenta E o que você Está sentindo Prejudica a criança Na alfabetização emocional Por quê? Porque ela precisa De ajuda Para emparelhar Aquilo que ela vê Nas emoções Das pessoas Na demonstração De emoção E aquilo que ela ouve Você precisa ajudar A criança A nomear Suas emoções Então Essa ideia De eu preciso Poupar meu filho Ela é na verdade Prejudicial É claro que você Vai conversar com a criança Na linguagem dela Mamãe está triste Sim Mamãe discutiu Com o papai Mas está tudo bem Meu filho Então você Admita a emoção Ajude O seu filho A criança O seu aluno A perceber a emoção Que está presente E nomear Isso vai ajudá-la Na alfabetização emocional Ao invés de esconder Então essa é a dica Comunicação emocional De qualidade Agora eu gostaria De fazer uma Enquete rápida Com vocês Que era a participação De vocês Eu acredito Que eu possa ver Os auditórios Ou pelo menos Um auditório Eu gostaria Que fosse agora Que eu pudesse Vê-los E eu gostaria De fazer uma Enquete rápida Como é que vai funcionar Muito bem Já estou vendo Aí a maioria de vocês A questão é Quem fala mais Sobre sentimentos Na sua casa Você ou seu marido Então como é que vai ser A enquete Já que a gente não pode Eu não tenho acesso Ao chat aqui agora Vocês vão levantar Aquelas pessoas Em que Na sua casa É o homem Que fala mais Sobre sentimento Não importa se você É a mulher Mas se na sua casa É o homem Que fala mais Sobre sentimento Você vai ficar em pé Primeiro E depois Se a mulher Fala mais Sobre sentimentos Na sua casa Você vai ficar em pé Ok? Então vamos lá Agora vamos ver Homem Eu quero saber Na casa de quem O homem fala mais Sobre sentimento Fica em pé Todos aqueles Onde você estiver No auditório Que você estiver Fica em pé Aqueles onde Na sua casa É o homem Que fala mais Sobre sentimentos Eu não consigo Contar aqui Mas tem um grupinho Tem um grupinho De corajosos E corajosas Isso Assim eu consigo Ver melhor Parece que tem Homem levantado Também Eu só espero Que esses homens Que estão de pé Não é porque A mulher Mandou levantar Né? Muito bem Pode se assentar Muito obrigado Pela participação Agora eu O outro lado Quero ver Quais as casas Onde as mulheres Falam mais Sobre sentimento Volta lá No auditório Fica de pé Todas as casas Nossa Eu não sei Estipular a porcentagem Mas assim Ganha de lavada Né? As mulheres Falam mais Sobre sentimento Pode se assentar Muito obrigado Pela participação De vocês É isso que acontece Na sociedade Por quê? Porque infelizmente Nós homens Temos culturalmente Essa deficiência Nós desde pequenos De pequenos Somos desestimulados A falar sobre sentimentos Por exemplo O menininho Quando tá jogando futebol Pequenininho E cai Rala o joelho Começa a chorar Vem pro papai Pra mamãe O que que o papai diz? Homem não chora, rapaz Deixa de ser marica Você tá chorando Um raladinho Desse Homem não chora Ou seja Você tem que engolir Aquela emoção Que tá tentando Ser extravasado Através do choro Porque homem Não demonstra emoção Então nós crescemos Nós homens Crescemos com a ideia De que emoção Demonstrar emoção É sinal de fraqueza Que a emoção É uma característica Feminina E aí o que acontece? Por tentar esconder Muitas vezes Nós homens Temos a tendência De fugir das emoções Porque elas nos incomodam Então existe aquela ideia Errada na sociedade De que a emoção Embota a razão Nós devemos pensar Decidir Pela razão Somente Não permitir Que a emoção Atrapalhe Isso é uma ideia Desde a época Da Grécia Antiga Idade clássica Em que os estoicos Tinham essa ideia De que você devia Refinar a sua razão E desprezar a emoção Porque a emoção E a razão Elas são incompatíveis Isso não é verdade A inteligência emocional Nasceu justamente Da tentativa Da psicologia Ao perceber Que a pessoa Quando usa somente A razão Ela também Comete erros Assim quando você Usa somente A emoção Mas que quando você Consegue aliar Cognição e emoção Raciocínio E sentimentos Você consegue Trabalhar os dois De uma forma harmônica Você tem maior Adaptação ao meio Você tem maior Possibilidade de Decidir melhor De julgar melhor E de agir melhor Então nós homens Que temos essa Tendência cultural De fugir Quando alguma emoção Nos impacta Medo Tristeza Raiva A gente finge Que não distrai Finge que não Está acontecendo nada Isso é muito prejudicial Para nós mesmos Quando precisamos Usar essa emoção Para resolver problemas Nosso dia a dia Especialmente No nosso trabalho Que é o nosso ambiente Onde a gente está aqui Investigando Refletindo A segunda habilidade Da inteligência emocional É a capacidade De perceber Ou gerar sentimentos Quando eles facilitam O pensamento Entenda a inteligência emocional Como uma avenida De duas mãos Uma mão é Você usa O raciocínio O pensamento A inteligência Para pensar Sobre conteúdo emocional Então para ser Inteligência emocional Você tem que estar Isso na verdade É conteúdo De um curso De três horas Eu estou resumindo Espero que vocês Consigam Compreender Rapidamente Com esse resumo Você Utilizando Pensamento Razão Para pensar Sobre emoções Você está aplicando A inteligência emocional Mas o contrário Mas o contrário Também é verdade Quando você usa a emoção Para facilitar o pensamento A decisão Você também está usando A inteligência emocional Então essa habilidade Que vocês estão vendo Na tela Fala disso Como é que você usa a emoção Para facilitar o pensamento Vou dar um exemplo Você tem que criar Uma decoração Para uma festa de aniversário Você vai criar Essa decoração Como é que você Como é melhor criar Qual é a emoção Que vai ajudar você A criar essa decoração Seria a tristeza A melancolia Ou seria a alegria O contentamento É claro que se você tiver Triste e melancólico E for criar Esse cenário Para uma festa de aniversário Provavelmente ele vai ficar Todo cinza Cores tristes Enquanto se você Tivesse alegre Feliz Você conseguiria Criar uma decoração Muito mais rica Então como é que eu faço Se eu estou triste Preciso utilizar Preciso tomar uma decisão Preciso fazer Alguma coisa importante E essa tristeza Vai me prejudicar Gera dentro de você Imagina que você tem Um palco dentro de você Onde você pode gerar Nesse palco Os atores emocionais Aí você fala Mas professor Isso não é possível Porque se eu estou triste Como é que eu vou fazer Para agir como se estivesse feliz Vocês já ouviram falar Em neurolinguística Programação Neurolinguística Quando você usa As palavras Para programar O seu cérebro No meio de caráter E personalidade Ellen White Fala também Sobre um outro conceito Fala sobre O nosso comportamento Ter poder Sobre nossas emoções Então funciona Mais ou menos assim Como que uma pessoa Triste Melancólica Ela se comporta Por exemplo Andando na rua Quando eu estou triste Deprimido Os ombros estão Caídos Os pés Normalmente vão arrastando Cabeça baixa O semblante fechado Então essa é o É o É a aparência normal De uma pessoa Que está triste Deprimida Enquanto anda na rua E uma pessoa feliz Alegre Normalmente ela anda Peito para cima Pés Passos firmes Cabeça erguida Bom, se você está triste Está deprimido E precisa Mudar a sua emoção Haja como se você estivesse Alegre Isso é possível É uma decisão voluntária Assim você começa A assumir controle Sobre o seu conteúdo emocional De uma decisão De uma vontade Consciente E você diz Bom, estou triste Estou deprimido Mas eu vou agir Vou fazer essa experiência Vou agir como se eu estivesse alegre Começa a suviar Levanta a sua cabeça Anda com passos firmes Você vai perceber Que as suas emoções Vão seguir o seu comportamento Sem perceber Daqui a um tempo O seu coração Começa a sentir Aquilo que o seu corpo está Da maneira como o seu corpo está agindo Você começa a se sentir De fato Alegre Não é fake É de verdade Acontece essa mudança Por quê? Porque a emoção Nada mais é do que Um pacote fisiológico A emoção Não é coisas Que acontecem Na sua mente Ela é primeiro Acontece no seu corpo Por exemplo O medo O que é o medo? O medo Tecnicamente É um conjunto De alterações fisiológicas Por exemplo Taquicardia Coração acelera Sudorese A pupila dilata Ok? Essas são características O medo O medo é isso Para que serve? Toda emoção serve Para adaptação ao meio Há uma outra coisa Também que eu queria Deixar com vocês Uma informação importante Não existe Emoção Positiva Ou negativa Porque todas as emoções São importantes Para a adaptação Da nossa espécie O medo Por exemplo É bom ou é ruim Ninguém gosta de sentir medo Mas se você não sentisse medo Você não teria noção Do perigo O medo nos prepara Para fugir Ou para enfrentar Lutar contra o perigo Então se eu não tivesse Essa alteração fisiológica Chamada medo Para que dilata a pupila? Para eu enxergar melhor O perigo Para que taquicardia? Porque o coração Precisa bombear sangue Para as extremidades do corpo Para que eu possa lutar Ou correr Então todas as emoções São um pacote Que nos ajudam A adaptar melhor Ao nosso meio Por isso Nenhuma emoção É positiva ou negativa Raiva É ruim? Não A raiva É uma emoção Que ela acontece Sempre numa situação De injustiça Quer seja comigo Ou com outra pessoa Mas eu percebi injustiça Isso gera indignação E raiva E a raiva Me mobiliza A resolver a situação A buscar a justiça Se eu não sentisse A raiva A indignação Eu não ia Tentar resolver A situação Ok? Então isso é emoção Agora o comportamento Que você vai escolher A partir da sua emoção Esse pode ser positivo Ou negativo Então Como você utiliza As emoções Para poder te ajudar No pensamento Primeiro Pratique a decisão Considerar emoções No momento De você decidir Decisão com emoção Você precisa tomar Uma decisão No seu trabalho Você gestor Você coordenadora Você professor Precisa tomar Uma decisão Considere As suas emoções Naquele momento Elas são Construtivas Para resolver Aquela situação Ou elas vão Atrapalhar A decisão Que você tem Que tomar Então comece A pensar Na emoção No momento De decidir Comunicação Considere emoção Considere emoção No momento De comunicar A sua decisão Você tem Uma reunião Com seus colaboradores Você precisa Tomar uma decisão E comunicar A eles Essa mudança Como que Essa decisão Que você tomou Que impacto Emocional Ela vai gerar Nos seus colaboradores Dependendo Do impacto Que você percebe Que vai gerar Dos outros Você toma Mais cuidado Ao decidir E ao comunicar Então isso é importante Levar em consideração A atuação Também Gerar emoção Adequada A necessidade A situação Que você está vivendo Então se eu preciso Gerar em mim Uma emoção Mais produtiva Para aquela situação Eu tenho Desenvolver A habilidade De gerar Essa emoção Então esse é o segundo Aspecto Da inteligência emocional Que a gente pode treinar No dia a dia E a dica Para você é a seguinte Autoresponsabilidade Muito se fala Nesse conceito O que é Autoresponsabilidade Eu sou responsável Por tudo que Eu sou Eu faço E eu tenho Emoções Também são Minha responsabilidade Muitas pessoas Têm conflitos No trabalho Conflitos No ambiente de trabalho Que geram Muitas vezes Demissão Por falta Por falta Desse princípio Simples De autorresponsabilidade Como é que funciona isso Lembra de Adão Quando o Senhor Chegou para Adão O que foi Que você fez Adão A mulher Que você me Me deu Me fez Me enganou Me fez pecar Me deu a fruta A mulher Por sua vez A serpente Que o Senhor criou Me enganou O que é Autoresponsabilidade O que você sente É responsabilidade sua Muitas pessoas dizem Ah, eu agi assim Porque Fulano Porque o meu chefe Falou comigo assim Me deixou Me ofendeu Fiquei chateado Não justifique O seu comportamento Em função do que Os outros fazem Ou dizem Por quê? Porque ninguém Tem o poder De colocar dentro De você Uma emoção A emoção Ela é fruto De uma interpretação Que você faz A emoção É mediada Pela sua leitura Da fala Do outro Ou da situação Do comportamento Então Um mesmo comportamento Uma mesma fala Pode gerar Em alguém Uma emoção E em outra pessoa Outra emoção Por quê? Porque a minha leitura É quem dita a emoção Então não é o outro Que é o culpado Pelo que eu estou sentindo A emoção É responsabilidade minha E o que eu faço A partir dela Também é minha responsabilidade Isso evita Muitos conflitos No ambiente de trabalho O terceiro aspecto Da inteligência emocional Capacidade de compreender Emoção E conhecimento emocional O que é isso? As emoções Elas têm um paralelo Com as cores Não sei se vocês conhecem Cores As cores têm Chamadas cores primárias E cores secundárias As primárias Geram as secundárias A emoção Acontece a mesma coisa Existem as emoções primárias Que são as chamadas puras E as secundárias São a mistura delas Então vergonha Por exemplo É uma emoção Secundária Ela é formada Por emoções primárias Essa compreensão Essa compreensão Da mistura das emoções E da transição Muitas vezes a emoção Se transforma De uma pra outra Quando que o gostar Se transforma em amar Essa transição emocional A compreensão Dessas emoções Dentro de você Faz parte Dessa habilidade De inteligência emocional Como você desenvolve isso Através de auto-investigação Faça a seguinte pergunta O que eu estou sentindo Ou seja Dê nome a isso Isso é importante Para o adulto E para a criança Criança está sentindo Você percebe Que ela está com medo Ajude a nomear O que você está sentindo Chama-se medo Para ela poder Desenvolver essa habilidade Essa alfabetização emocional Ela tem que saber o nome E você adulto Também pense No que você está sentindo O que é de fato Que é isso Que eu estou sentindo É vergonha É medo É nostalgia E a segunda pergunta Por que eu estou sentindo isso Alguém disse alguma coisa Que me deixou triste Será que a pessoa Poderia ter Uma outra intenção Ao dizer o que ela disse Questione a sua emoção Confronte as suas emoções À medida que você Entra no seu mundo emocional E conhece melhor Experimenta Eu digo Digere essas emoções Sem medo Sem fugir Você começa a dominá-las Entenda uma coisa Queridos Grave o que eu vou dizer Para vocês Em tudo na nossa vida Existe um princípio Que diz assim Tudo que você desconhece Tem o poder De te dominar Pensa no inimigo Na guerra Quanto menos eu conheço O meu inimigo Mais chance ele tem De me vencer A emoção Ela pode se tornar Seu aliado Ou seu inimigo Depende do quanto Você conhece Do seu mundo emocional Quanto menos Você conhece Das suas emoções Porque você foge Você finge Que não está sentindo Mais elas vão te dominar Aí a pessoa Tem aquela catarse Aquele momento Em que Ela fica Tem um romper De emoção Ela fica cega Por raiva Por medo Por alegria Também A alegria pode fazer isso A alegria excessiva Pode cegar a pessoa E ela comete uma bobagem Que vai se arrepender depois Por quê? Ah, porque a emoção atrapalha Não é porque a emoção atrapalha É porque a falta de domínio Que eu tenho Do meu mundo emocional Da familiaridade Com as minhas emoções Faz com que elas Elas me dominem Elas assumam E me seguem E me deixem cego E eu não consigo Decidir pensar bem Elas embotam O meu pensamento Por quê? Porque eu não consigo Dominar e administrar Minhas emoções Por falta justamente Dessa Dessa autoconsciência Ok? Então vamos lá A dica Que eu deixo pra vocês Nesse tópico Nunca negar ou evitar emoções Nunca negue Ou evite As suas emoções Nem você mesmo E nem nos outros E a última habilidade Da inteligência emocional É a capacidade De controlar as emoções Pra promover O crescimento emocional E intelectual O que é isso? É você administrar a emoção Na quantidade certa Eu falei que toda emoção É adaptativa Te ajuda a adaptar-se ao meio Mas ela precisa ser dosada Quanto de raiva Pra essa situação É adequada pra resolver Se eu sentir uma raiva Exacerbada Ela vai me levar Talvez a um comportamento Negativo Então eu preciso Saber usar as emoções Na dosagem correta Pra de fato Me ajudar a resolver A situação Como que eu faço isso? Bom, primeiro Eu tenho que entender O como A emoção Normalmente gera Uma ação A emoção é neutra A ação pode ser Positiva ou negativa Mas eu tenho que entender Que no meio Da emoção E da ação Eu preciso incluir O pensamento A inteligência Eu preciso Na hora que eu sinto Pensar sobre a emoção Pra decidir Voluntariamente Conscientemente Qual ação Eu devo agir Quando o sujeito Permite que a emoção Gere uma ação Direta Sem o pensamento Sem a intervenção Do raciocínio Da inteligência Ele tem muito Mais chance De fazer uma besteira De se arrepender De agir mal Então No meio Da emoção E da emoção Pratique Pensar Sobre o que você Está sentindo Quando? Quando é o melhor Momento O momento mais Produtivo Pra eu expressar O comportamento A partir da emoção Que eu estou sentindo Se eu estou com raiva Qual é o melhor Momento Pra resolver Essa injustiça? Então isso é importante E quanto da emoção? Qual a proporção Adequada Para a situação? É a função Adaptativa Da emoção Então são perguntas Que eu devo fazer Que vão me ajudar A administrar melhor As minhas emoções Agora eu tenho Um texto da Bíblia Que eu queria deixar Com vocês Que vocês Pensem nele É um texto De provérbios E que ele diz Justamente Como a cidade Derribada Que não tem muros Assim é o homem Que não pode Conter o seu Espírito Olha como é importante Como a Bíblia fala Sobre essa questão Da contenção Na administração Adequada Das suas emoções Do seu espírito Do seu mundo emocional Algumas dicas Que eu quero deixar Com vocês Rápidas Práticas Você tem o direito De sentir qualquer coisa Ponto Nenhuma emoção Você tem direito De senti-las E deve reconhecê-las Agora você não tem direito De fazer qualquer coisa Você não tem direito De fazer Se comportar Do jeito Que você quiser Em função De uma emoção Você precisa aprender A aceitar Todas as suas emoções Precisa aprender A falar de sentimentos Com os outros Já falamos sobre isso Aprender a não culpar Os outros Pelo que você está sentindo Desvia o foco Da pessoa Para a situação Isso aqui Para ambiente de trabalho Queridos É fundamental Eu falei um pouco Da falta de habilidade Dos homens Não foi? Nas relações Na relação Com as emoções Agora eu vou falar De um problema Que normalmente É mais feminino Não é Não vou generalizar Existem muitas exceções Mas em regra geral As mulheres Muitas vezes Têm dificuldade No ambiente de trabalho De separar o pessoal Do profissional Há uma tendência Muito mais Própria Do feminino Da mulher De entender As críticas Como sendo pessoais Isso dificulta As relações de trabalho Então Quando você Tiver que receber Uma crítica Do seu chefe Ou você chefe Quando tiver que Criticar um colaborador Desvia o foco Da pessoa Para a situação O problema A ser resolvido No ambiente de trabalho É a situação Não é a pessoa Então O teu chefe Está criticando Alguma coisa Que você não fez bem Entenda que O objetivo Daquela crítica É resolver Uma situação Para melhorar A produtividade O desempenho No trabalho Não é ofender Você pessoalmente Muitas pessoas São milindrosas Ninguém pode criticar Apontar Alguma deficiência Que a pessoa Já acha Que aquilo É uma ofensa pessoal Então nós precisamos Tirar o foco Do pessoal E levar sempre Para a situação Como eu posso Melhorar o ambiente Melhorar o meu trabalho Se eu não tiver Crítica Eu não vou saber Nunca Onde estão As minhas deficiências Minhas limitações E como eu posso Melhorar como pessoa Isso funciona Na família No casamento E no ambiente De trabalho Perfeitamente E a última dica É procure iniciar Frases com eu Evitando julgamentos Você que é gestor Você que é coordenador Vai conversar Com o colaborador Sobre alguma coisa Que ele não fez bem Evite começar A frase com você Você falou isso E eu não gostei Você fez isso Você é isso Todas as vezes Que você inicia A frase com você Automaticamente Sugera no outro A tendência De se defender Você diz Você A pessoa já Opa Isso é um ataque Ela já levanta Uma muralha Defensiva Isso já Gera um ambiente De confronto Que vai ser difícil Vai provavelmente Gerar um mal estar Um conflito Quando você começa A frase com eu Olha Eu me senti triste Quando vi você Fazer daquela maneira Quando você disse aquilo Quando você começa Com eu Você se desarma E a tendência Da pessoa É se voltar Para você Para tentar ajudar Contribuir Com aquilo que foi Provocado em você Então ela se sente Responsável Por aquilo que Que aconteceu Dentro de você E vai tentar Te ajudar Ao invés de tentar Se defender Então quando você Começa Olha eu me senti assim Quando aconteceu isso Quando você disse Você tira o foco Da pessoa Para a situação E isso ajuda A pessoa A se desarmar Porque você Já se desarma Inicialmente Agora tem uma Uma frase Que eu queria A contribuição De vocês Gostaria que vocês Participassem agora Através dessa frase Eu gostaria que vocês Não apenas Lessem Mas eu gostaria Que vocês falassem Essa frase Junto comigo Adalberto Barreto É o criador Da psicologia Comunitária Ele criou Essa frase Que eu acho Fantástica Então vamos lá Eu não vou ouvir Provavelmente vocês Mas eu gostaria Que vocês falassem Junto comigo Ok Vocês que estão Nos auditórios Nós vamos falar As duas frases Pausadamente Quero que vocês falem Junto comigo Vamos lá Primeira frase Quando a boca Cala O corpo Fala Agora a segunda frase Falem comigo Quando a boca Fala O corpo Sara Interessante Eu gostaria Que alguém No auditório Principal Me ajude O pessoal Da técnica Se tem alguém Que tem microfone Eu gostaria De um corajoso Um voluntário Ou uma voluntária Rapidamente Pegasse o microfone E comentasse Em 30 segundos O que Essa frase Ou essas frases Do Adalberto Tem em relação Com o que nós vimos Até aqui No conteúdo Da inteligência emocional Quem é o corajoso Vamos lá Alguém pega o microfone E comenta Compartilha Com os colegas O que você entendeu Qual a relação Que você faz Dessa frase Do Adalberto Com o que nós vimos Até aqui 30 segundos É assim Meu nome é Adriana Sou aqui de Blumenau E eu já tentei Umas quatro vezes O suicídio Tentei várias vezes Por essa frase Eu não falava Mas o meu corpo Reagia a várias doenças Mas quando eu fui No Ministério da Mulher Eu aprendi Que eu tinha que Falar com meu esposo Para que meu corpo Sarasse E é bem verdade Isso mesmo Hoje eu sou liberta Da depressão Porque tudo que eu tenho Eu falo para ele Que eu estou sentindo Adriana Olha para mim Por favor Muito obrigado Por você compartilhar A sua vida Compartilhar Essas experiências Que foram dolorosas Mas que hoje Fazem parte Do seu crescimento Como pessoa Que Deus te abençoe E você continue Desenvolvendo Essa habilidade De falar Porque isso é muito importante Para que você possa Cada vez mais Sarar Deus te abençoe Muito obrigado Adriana Vamos seguir Para o final Eu quero deixar Essa frase Também muito importante Com vocês Que são líderes Tudo isso Que nós vimos Até aqui Tudo isso É para ser aplicado Primeiro em você Por quê? Porque líderes Não cuidam De resultados Líderes cuidam De pessoas E pessoas Geram os resultados Não esqueçam disso Queridos gestores Líderes cuidam De pessoas Mas para que você Possa cuidar Dos outros É preciso Que você esteja bem Lembra do avião Ontem eu estava Num avião Vindo lá de Fortaleza Onde eu dei a palestra Para o pessoal Da Cearense Três horas de voo E qual que é A informação Inicial lá Da segurança Que a Aeromoça As comissárias De bordo Nos passam Se houver Despressurização Da cabine Vão cair máscaras E o que é que você Faz com essa máscara? Coloca no seu rosto Rapidamente É isso? Não Primeiro você coloca No outro Se houver uma criança Um idoso Coloca no outro Não É em você primeiro Primeiro você Precisa respirar bem Para depois Você ajudar Outra pessoa Então Você cuidou De você Querido gestor Agora você Pode liderar Agora você Pode ser um líder Porque você Cuidou de você Você Está pronto Para cuidar De outras pessoas Se você Esquecer disso Você pode até Ser um bom gerente Mas você Jamais vai ser Um bom líder Eu vou deixar Com vocês Três palavrinhas Importantes Para a liderança E aí funciona Liderança Professor Em sala de aula Coordenador Diretor Tesoureiro Enfim Qualquer um No seu ambiente De trabalho Que você tenha Que lidar Com pessoas Primeiro é Empatia A partir desse Do crescimento Da inteligência emocional Isso À medida que você Mergulha Nas suas Nas suas emoções Aprende a se Familiarizar Familiarizar com ela Você também Começa A perceber Melhor As emoções E valorizar Nas outras pessoas Não sei se vocês Já viram Acontecer Às vezes na educação Em casa Eu já vi isso acontecer Dois filhos Um mais velho E um mais novo E às vezes O mais velho Bate no mais novo E aí mamãe Chega Ou papai Ou alguém chega Dá um beliscão No mais velho E fala Olha Isso é para você Sentir o que você Fez no seu filho Já viram Essa situação Alguma vez? Eu já vi isso Acontecer É porque nós Não entendemos Como que as crianças Aprendem A desenvolver Empatia Nós achamos Que fazendo a criança Sentir A dor Que ela Causou No outro Ela vai conseguir Ter empatia Se colocar No lugar do outro Mas isso Não acontece Assim Como que eu Desenvolvo Empatia Na criança Através da inteligência Emocional Mas qual é a prática? À medida que a criança É estimulada A reconhecer As suas próprias emoções À medida que ela Começa a ser estimulada A olhar para a sua dor Para o seu medo Para a sua raiva Para a sua tristeza E ela Começa a conhecer Se familiarizar com isso Automaticamente Ela cria a habilidade De transferir Essa percepção Para o outro Então é como se Inconscientemente Ela fizesse O seguinte mecanismo Bom, se eu estou Me sentindo assim Se eu me sinto triste Quando isso acontece Comigo Então o meu irmão Também vai se sentir Dessa forma Quando eu Fizer isso com ele Então a empatia Ela naturalmente É desenvolvida Quando a criança Começa A ter mais experiência Emocional Consigo mesmo Essa figura É interessante Pensa um pouquinho Quem que está certo aí Isso é um seis Ou é um nove Não é porque um está certo Que o outro Necessariamente Tem que estar errado Então você que é líder Procure Você que é professor Procure desenvolver A habilidade De sair do seu lugar E se colocar No lugar do seu aluno Se colocar No lugar do pai Se colocar No lugar do seu colaborador Se colocar No lugar do seu chefe Do diretor da escola Do seu gestor Se coloque No lugar do outro Tenha empatia Porque você Olhando com os olhos Do outro Você vai compreender melhor As decisões A fala O julgamento Às vezes Uma chateação Compreendendo melhor Você vai acolher melhor Acolhendo melhor Você ganha Aquela pessoa Então assim Você fideliza O cliente Outra palavra Que eu quero deixar Com vocês Inspiração Todo líder Precisa Para ser líder Gerar inspiração Nos outros O professor Precisa Para poder educar Gerar inspiração Ninguém aprende Se não for Com quem se ama Rubem Alves Foi quem disse isso Se não me engano Para você Aprender É preciso amar É preciso inspirar Seu colaborador A pergunta Que eu faço Para você Que é gestor Para você pensar Nesse minuto O seu colaborador Te admira? Você que é professor O seu aluno Te admira? Você tem inspirado Com as suas atitudes Palavras? Pensa nisso E a terceira palavra Que eu quero deixar Com vocês é Modelo Você não gerencia Por modelo Para ser gerente Não é preciso Ser modelo É preciso mandar Mas para liderar É preciso ser modelo Eu queria deixar Duas frases Para você pensar Também em relação A modelo Primeiro Você que é Líder Seja aquilo Que você quer Cobrar Será que você entendeu O que eu disse? Seja Aquilo Que você quer Cobrar Em segundo lugar Viva Aquilo Que você Cobra Viva Aquilo Que você Cobra Assim você vai ser Um bom líder Você vai ser Modelo Dos seus alunos Dos seus colaboradores Eu vou terminar Falando de cultura De qualidade Eu vou ler Um texto De Ellen White Esse primeiro Quero que vocês Leiam comigo A vida na terra É o princípio Da vida no céu A educação na terra É a iniciação Dos princípios Do céu E o trabalho Aqui É o preparo Para o trabalho Lá O que hoje Somos no caráter Do serviço Santo É o prenúncio Certo Do que ser Por que eu trouxe Essa frase De Ellen White Porque queridos Muito se fala Hoje em cultura De qualidade Nas empresas Atendimento De excelência Qualidade Em tudo Que se faz A qualidade Na verdade Ela tem que permear Tudo Você tem que respirar A qualidade No seu trabalho As empresas Estão preocupadas Com isso Se você for Por exemplo Na mineradora Vale Gigante De uma empresa Você vai ver Que lá Em todos Os ambientes Tem um quadro Com a regra áurea Do dia Para lembrar Os colaboradores De como agir Com o comportamento Positivo Então Qualidade Tem sido Ficada Só que Muitas vezes Nós não percebemos Que nas nossas Instituições Na instituição Adventista A motivação Queridos Para você Buscar qualidade Deve ser Diferente De uma empresa Comum Infelizmente A gente Vê gestores Agindo Cobrando Colaboradores Como se Nós Trabalhássemos Numa empresa Comum Onde o lucro O foco É basicamente O lucro Então A motivação Das empresas Para buscar Qualidade Desempenho É justamente Buscar lucro Essa é a motivação Mas nas nossas Instituições A motivação Deve ser Diferente Quando você Você que é colaborador Você ao vir Para entrar Para trabalhar Na escola No colégio Você precisa entender Que aquilo Não pode ser Tratado E vivido Esse ambiente Como uma empresa Qualquer Por quê? Porque o seu trabalho Como cristão Como colaborador Numa instituição Da obra Você precisa entender Que o teu trabalho Ali É o preparo Para o trabalho No céu E qual é a diferença A diferença É a sua maneira De enxergar O seu trabalho Se você enxergar O seu trabalho De uma forma Diferente Automaticamente Tudo isso Que a gente Tem falado Aqui De capacitação De inteligência Emocional Você vai buscar Por quê? Porque você vai entender Que o seu trabalho É sim Um treinamento Para a sua vida No céu Ele é uma escola Para o que você Vai viver lá Entenda, meu querido Isso vai fazer a diferença Por que eu tenho Que buscar a cada dia A minha melhor versão Isso é cultura De qualidade Por que eu tenho Que buscar Ser o melhor eu Que eu posso A cada dia Quando você acorda Faz a sua meditação Olha e peça a Deus Senhor, me ajude A ser luz E a ser a melhor pessoa Que eu puder hoje A crescer Por quê? Porque, querido Todo aluno Todo pai Todo ser humano Que entra Nas nossas instituições Precisa ser visto Como uma alma A ser ganha Quando você entender isso Que cada pai Com que você interage Cada criança Cada colaborador Cada ser humano Com que você interage Se relaciona Com seu ambiente Dentro do portão Da escola Para dentro Que aquela pessoa Aquele ser humano É uma alma Que foi redimida Pelo sangue de Jesus O preço dela É o sangue de Cristo E ela é uma alma É uma ser ganha Para Jesus Automaticamente A sua vestimenta A sua cortesia O seu sorriso As suas atitudes Vão expressar Esse amor Para salvar Aquela pessoa Isso é cultura De qualidade Na instituição Adventista Eu quero terminar A nossa reflexão De hoje Falando Uma historinha A história De um rapaz Que chegou Numa região E precisava De emprego Um rapaz novo Chegou numa região Nova Em que ele se mudou E ele precisava Trabalhar E ele descobriu Que naquela região O único emprego Que havia Era o emprego De lenhador Cortar árvores Ele procurou Uma empresa E procurou O gerente E se dispôs A trabalhar Eu gostaria De trabalhar Nessa empresa Eles estavam Precisando de ajuda Contratar Você está contratado A partir de amanhã Seis horas da manhã Nós estamos No campo de trabalho Compre um machado E venha trabalhar Amanhã Cedinho Conosco Ele foi Comprou O melhor machado Que ele pôde Mais bonito Mais caro Dormiu cedo Naquela noite De manhã Cedinho Ele estava de pé E seguiu Para seu trabalho E ali Foi então Indicado Onde ele deveria Ir O campo de trabalho Foi lá Começou a cortar Árvores Cedinho E cortou Árvores Com empenho Até o final Da tarde Quatro horas da tarde Quando eles paravam O trabalho Eles voltaram Para o escritório E lá ele percebeu Que no corredor Tinha um Um quadro Com uma hierarquia Dos melhores Lenhadores E Para sua surpresa Ele viu O seu nome Em primeiro lugar Ele havia cortado O maior número De árvores Naquele dia Quinze árvores E os outros Lenhadores Mais experientes Fizeram Uma roda Em volta Dele Bateram Palma Estimularam Parabenizaram Parabéns Por você ter Conseguido No dia Seguinte Novamente Ele foi Com entusiasmo Cortou A árvore Estava em primeiro lugar No terceiro dia Ele já caiu Quando ele Saiu Passou No corredor Do seu nome Estava em terceiro lugar Ele ficou preocupado Por que Hoje eu cortei Somente Doze árvores No dia Seguinte Ele falou Vou chegar Mais cedo Trabalhar Uma hora Mais E voltar A ser o primeiro Acordou Mais cedo Foi trabalhar E quando Terminou O dia Passou Oito árvores Quinto lugar Ele ficou desanimado Na semana Seguinte Ele já estava Desanimado Cortando Apenas Cinco Seis árvores O dia inteiro E quando Um Lenhador Mais experiente Percebeu O desânimo Daquele rapaz Ele chamou O rapaz No final Da tarde Quando terminaram O trabalho E falou Meu jovem Me segue O jovem Seguiu Aquele Lenhador Que entrou Por uma Picada Na floresta E encontrou Uma clareira Na floresta Um espaço Aberto E ali Ele viu Uma cena Interessante Todos os Lenhadores Em roda Conversando E fazendo O que? Afiando Seus machados Ele não Tinha Se dado Conta De que era Importante Afiar O seu machado O que vocês Estão fazendo Nessa manhã Queridos Ao se juntarem Nesse evento Estão justamente Afiando O seu machado Você é um machado E você está Através da capacitação Do conhecimento Afiando O seu machado Para que você possa Cortar melhor Ou seja Impactar vidas Com mais qualidade Mas eu queria Deixar O último pensamento Com você Nessa manhã Entenda Meu querido Que a eficiência Do machado Não está Na sua idade Nem na sua origem Mas na qualidade De sua lâmina E na força Dos braços Do lenhador Você é um instrumento Nas mãos do lenhador Que é o nosso criador Que é o nosso Deus Você precisa Estar com a sua lâmina Afiada Precisa Precisa capacitar-se Mas não esqueça Que a força Não vem de você Você é um instrumento Nas mãos do lenhador E a força Dos braços dele É que vão Fazer É que vai fazer Com que você Consiga impacto Na vida Das pessoas Para produzir Salvação Felicidade Deus abençoe Em você Nesta manhã Para que possa Afiar a sua lâmina Se preocupar Em ser a melhor pessoa Possível Aprender Mas acima de tudo Entender que você precisa Da força do seu pai Para poder Ter o desempenho Que ele espera Que você tenha Que Deus te abençoe Muito obrigado Pelos momentos Que passamos aqui Pela sua atenção Que Deus te abençoe E eu vou estar aberto Para ajudá-los Naquilo que for preciso E for possível Deus abençoe Muito obrigado Estranjero e estou Por aqui de passagem Longe estou Do meu lar Sei Que este mundo Onde vivo Não me dá Mais motivos Para sorrir Ou cantar Mas Hoje Meu coração Quer cantar Pois em breve Voltarei Para o meu lar Eu Canto agora Mais forte Pois nem mesmo A morte Poderá Me parar Vou Voltar Para onde É meu lugar Vou Morar Junto a Fonte do Amor Eu Espero Esse dia Chegar Quando Cristo Virá Me Buscar Para viver No lar Não Mais tristeza Nem dor Sofrimento e angústia Viverão nesse lar Só O amor A alegria Só a paz e a harmonia Poderão lá entrar Mas O motivo O motivo Maior De querer muito Em breve Viver Nesse lugar É Ver Jesus e abraçá-lo E de ser Obrigado Por Me Dares Um lar Eu Tentarei com aqueles Que foram Estrandi-nos com Eu E você E terão Com fé na promessa Vencerão O mundo Também Vou Vou Voltar Para Onde É Meu Lugar Vou Morar Junto A Ponte Do Amor Eu Espero Esse dia Chegar Quando Cristo Virá Me Buscar Pra Viver No Lar Uh 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 Só alegria e louvor Vou Jesus abraçar Amém? A estrada é longa, o sol atroz e os perigos muito são Mas certo estou que aqui não é o meu lugar Eu vou rumo àquele lar O vento é forte, o mar feroz É tão pequena a embarcação Mas vou remando até o porto Eu encontrar eu vou rumo àquele lar As flores nunca murcham e o céu é azul As ruas são de puro ouro e o mar de cristal Para trás eu vou Com saudade estou Nesse lindo lar, nesse bom país Eu serei feliz E se quiser me acompanhar no Ciacã e venha já Mas se não vens, irmão, com sua permissão Eu vou rumo àquele lar Pois as flores nunca murcham e o céu é azul As ruas são de puro ouro e o mar de cristal Para trás eu vou Com saudade estou Nesse lindo lar, nesse bom país Eu serei feliz Com aquele lar eu sigo o meu eterno e bom país Vou rever os meus amigos para sempre ser feliz Com aquele lar eu sigo o meu eterno e bom país Vou rever os meus amigos para sempre ser feliz Mas sempre ser feliz Com aquele lar eu sigo o meu eterno e bom país Com aquele lar eu sigo o meu eterno e bom país Para trás eu vou Mas construir é necessário Pra chegarmos ao lar Para trás eu vou Com saudade estou Nesse lindo lar, nesse bom país Com aquele lar eu sigo o meu eterno e bom país Com aquele lar eu sigo o meu eterno e bom país Com aquele lar eu sigo o meu eterno e bom país Com aquele lar eu sigo o meu eterno e bom país Com aquele lar eu sigo o meu eterno e bom país Com aquele lar eu sigo o meu eterno e bom país Com aquele lar eu sigo o meu eterno e bom país Com aquele lar eu sigo o meu eterno e bom país Com aquele lar eu sigo o meu eterno e bom país Com aquele lar eu sigo o meu eterno e bom país Timo, 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 timo Timo, timo, timo